Tem patinho, vamos lá Ai, mamãe, mamãe, tem patinho Vamos lá Estão também lendo Olha lá, Alice, ela ainda não nasceu, não Olha lá, Zacate Deixa eu lembrar agora Peraí, deixa eu só... Ela fica brava, que não mexe nela Não nasceu ainda, não vai nascer Deve nascer hoje de tarde Ela não gosta o que mexe, não Ali estão os meus filhinhos Olha, Tom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau